Eu queria falar um pouco da eleição, a gente está falando de eleição municipal, eu queria falar um pouco da eleição aqui em São Paulo, de 2020, do Bogo. Eu acompanhei muito, eu acho que foi uma das poucas campanhas, isso se comentou muito depois também, mas eu comecei a ver, falei, pô, tem uma coisa diferente aí. E me parece que ele conseguiu se comunicar muito com o pessoal mais jovem, com o pessoal de 18 a 30, assim. Foi uma comunicação, ele fazendo coisas de game, parece que é uma coisa que, de certa forma, ele não foi eleito, porque também tinha a questão do Covas, era muito difícil aqui, o Covas já estava, tanto que ele morreu logo depois de assumir, e a gente herdou essa trolha do Ricardo Nunes, mas assim, me parece que teve alguma coisa que foi uma das poucas campanhas de esquerda que parece que soube usar o digital de uma forma satisfatória, tanto que ele teve muito voto, o Boulos, e com toda a campanha da direita, dizendo que ele era baderneiro, invasor de apartamento, de casa, que ele era comunista, e isso até no momento que era o governo Bolsonaro. Então, você acha que isso pode ser replicado esse ano aqui em São Paulo, pelo Boulos? Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix, muito obrigada! Cara, São Paulo vai ser uma campanha muito diferente do resto do país todo, tá? Vou dar um exemplo prático, Boulos já definiu vice, quantos prefeitos, candidatos a prefeito no Brasil, já definiram vice? Pouquíssimos. Então, a eleição aqui em São Paulo está muito adiantada e está muito nacionalizada, se você for para o Rio, por exemplo, o Eduardo Paes está jogando paradinho, quer nem falar de vice, olhando para as capas, com calma, montando ali, quem vem de vereador, quem não vem, montando os cacarequinhos dele. E o PT oferecendo, né? Que é a NL? Que é Freixo? Pega alguém! E devia levar a Tainá de Paula, que é o melhor quadro do PT lá do Rio, mas enfim, que inclusive vai estar no lançamento lá do livro, na sexta-feira. Eu realmente gosto muito da Tainá. Mas o PT é complicado também, cara. Agora, tentando responder um pouco a tua pergunta, Fernando. Cara, vai ser muito polarizado, então, eu acho que vai repetir muito o cenário presidencial, tá? Vai ser aquele negócio resolvido com 2%, 3%? É, porque vai para o segundo turno, obviamente, a tendência é que vá Boulos e Ricardo. Um dado preocupa, que é a rejeição do Boulos, que é maior que a do Ricardo. Hoje, a gente tem esse dado fático, saiu pesquisa nova, Ricardo está crescendo, porque a máquina de São Paulo, amigo, é cruel. Essa semana, as pesquisas foram prontas. E os caras, de dinheiro em caixa, para gastar, assim, você compra uma mãe, você faz milagre, tá? Então, assim, o dinheiro da máquina é muito grande, a rejeição do Ricardo é baixa, perto do que poderia ser se as pessoas, de fato, entendessem o que era o governo do Ricardo. Se alguém conhecesse também, né? Ninguém... é, é. O cara... E aí, mais uma vez, e se as pessoas acompanhassem, se interessassem, lessem, lembrassem quem votou, tem todo o processo. Agora, o Boulos parte de um ótimo recall, né, de 45% de voto em segundo turno, agrega que o BT está mais fechado, vamos lembrar, na eleição de 2020, o Gilmar Tato concorreu contra o Boulos, fez 8%, fez 8%, mas foi contra o Boulos. É, e o voto do PT, aqui em São Paulo, ele é um voto muito territorial. Ele tem figuras como a Luna Zaratini, que já vão mais na opinião, tem o Eduardo, o Suplicy, que também vai mais na opinião, mas tem muito voto. O voto da família Tato, ele é um voto extremamente territorial, é um voto de relação de bairro, de território, é um voto muito clássico dentro da ciência política clássica. Ele foi contra o Boulos em 20. Isso girou, o PT agora está, de fato, junto, e aí, vou dizer aqui entre muitas aspas, porque o PT tem características de brigas internas bem intensas, que é normal na política também, não é a exclusividade do PT, mas que levam para um lugar quase autofágico. O que me anima é, eu acho que PT e pessoal vão brigar menos esse ano, e isso dá mais chance para a gente. Esse é um ponto. Eu acho que a Marta foi uma maravilhosa escolha. Por quê? Porque ela é muito bem avaliada, a lembrança que se tem dela, e o Boulos ia apanhar muito por falta de experiência em gestão. Por exemplo, qual é a experiência em gestão que o pessoal teve esse ano? Belém, que a direita aqui em São Paulo vai usar para caceta. O Edmilson está mal em Belém, está muito mal em Belém. Então, o Boulos vai apanhar muito por causa dessa estrutura de gestão do pessoal. Vai apanhar demais, com Marta ou sem Marta. Só que a Marta, cara, fez os centros educacionais unificados, ajudou a criar ali o Bilhete Único, corredor, tem o processo de pales que ela implantou, tem, enfim, tem um recall muito bom. Então, me animo. essa pesquisa que eu estou mostrando aqui, desculpa te cortar, essa pesquisa é muito boa, que saiu hoje, eu vi até no rádio. É de hoje, é de hoje. É de hoje, do Datafolha, dos últimos 40 anos, ela ficou com esse recall aí de 16%. Realmente, a lembrança da Marta é muito forte aqui em São Paulo, principalmente na periferia, onde tem o CEL, onde tem esses lugares, e ganhando de vários outros. E o segundo é o Maluf, que é meio surreal. Mário Covas em terceiro, Bruno Covas em quarto, João Dória em terceiro. Não tem Erundina? Ah, está em terceiro também. Estava procurando Erundina. Ah, é, desculpa, eu não vi aqui. Mário Covas, Luiz Erundina e Fernando Haddad, todos em terceiro lugar. Só para mostrar essa pesquisa, que está bem quentinha aqui para a gente ilustrar o debate. Vai lá, desculpa. Não, não, eu ia justamente, você me fez um favor só, você citou exatamente o que eu queria falar, que é um reclamo muito bom. Agora, cara, o que a gente tem hoje é justamente esse cenário, é o cenário que está colocado, vai polarizar, vai seguir polarizado. Eu acho que está, está a sair esmagada do meio desse processo, contratou o marqueteiro do Tarcísio, mas eu não acho que tem coisa da realidade fática desse processo de polarização, que é cruel, você tentar ficar um pouco no meio do caminho ali, fazer gesto de um lado, fazer gesto do outro, a tendência é de esmagamento. Pode ser que ele seja muito competente em superar esse processo. o Paes faz isso muito bem no Rio. O Paes isola a extrema-direita pedindo internação compulsória, o Paes isola o PSOL colocando o PT para dentro do governo e dando secretaria, e ocupa o centro político de uma maneira, fazendo a política de centro-direita. Ele é um político de direita, mas não é um político de esquerda, mas ele faz um gesto político que isola a esquerda, e faz gesto político que também isola a direita. Ele é muito hábil nesse processo. Tem caminho? Então, tem caminho. Só que ele tem máquina. Essa é a grande diferença. Dá para fazer isso com máquina? Dá. Tem milhares de municípios brasileiros geridos ao centro. Eu diria, inclusive, que é a maioria. Só que, no processo de comunicação, de disputa, num lugar como São Paulo, que iniciou a existência da Covid. Inclusive, tem outro dado que me anima muito, Fernando, aqui de São Paulo. É uma das maiores rejeições a Bolsonaro do país. É aqui na capital. Haddad ganhou do Tarcísio na capital. São dados que me animam. Só que a gente está vendo a avaliação do governo piorar. Então, esses dados me preocupam. É, me preocupa. Então, é isso, cara. Como diria o AA, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez.